O não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz O não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz O não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Chá! LP Divulgações O moral de Itajipa Bahia Pode até mexer com a NASA Mexa com o FBI Mas se mexer com crente pode até ser o teu fim Mas o recado já tá dado, me escuta se quiser Sou lavado e revido por Jesus de Nazaré Ele me libertou, minha vida mudou Olha como estou agora na melhor Eu passo na prova, mas não ando só Os anjos do céu estão meu É dó, eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz E eu sou filho de papai, eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia, eu sou filho de papai, eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Eu sou filho de papai, eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia, eu sou filho de papai E pode até mexer com a NASA Mexa com o FBI Mas se mexer com crente pode até ser o teu fim Mas o recado já tá dado, me escuta se quiser Sou lavado e revido por Jesus de Nazaré Ele me libertou, minha vida mudou Olha como estou agora na melhor Eu passo na prova, mas não ando só Os anjos do céu estão meu É dó, eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu sou filho de papai Eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu não mexe, não mexe, 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 não mexe, não mexe Aleluia Eu não mexe com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu sou filho de papai Mãozinha do céu Palavra Ele vai mexer com crente ungido e você não sabe o que faz Aleluia Eu sou filho de papai Olha a gente LB Divulgações O moral de Itajibá, Bahia Essa é nova e vem Se prepara Se prepara Se prepara Vai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Nói balança mais, não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou Vai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto E aí? Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto Deus sou minha base Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas entreguei minha vida pro dono da salvação Ô balança, balança, sai do chão e vai Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Nós balançamos mais Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base E aí? Balança, balança, balança Chega mais irmão Nazarul MC Juninho, ô glória, servo do Deus Altíssimo Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crente já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas eu não iria ficar Baixei a minha cabeça Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando Ganhei todos para Deus Balança, balança tudo, cada play balança mais Balança, balança, balança tudo, cada play balança mais Balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Nós balançamos mais Não cai Balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Nós balançamos mais Não cai MC Juninho Céu do Céu do Céu do Céu do Céu do Céu E virão desfrutar conosco Da alegria de que só quem conhece a Jesus conhece Glória a Deus Aplora ao Senhor porque Ele merece Deus abençoe Valeu, irmão Lázaro Balança tudo, cada play balança mais Balança, balança tudo, cada play balança mais Balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Nós balançamos mais LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia Eita glória O dinheiro acabou Prestação está vencida Aluguel está atrasado Está difícil a sua vida Os amigos criticando O carro nem presta mais Só não abra sua boca Pra dar prece a Satanás Se o inimigo se levantar Na intenção de te ver cair Vai dando glória E vai dando glória E vai dando Se ele levanta É pra cair Vai dando glória E vai dando Se ele levanta É pra cair Vai dando glória E vai dando Se ele levanta É pra cair É isso aí, bebê O segredo de tudo é oração Terra! Filhinho, fica tranquilo Meu irmão, fica tranquilo Que essa luta vai passar Deus te botou no deserto Para poder te provar Quem está te criticando Não vai conseguir entender Deus está preparando a bênção Bem maior Bem maior para você Se o inimigo se levantar Na intenção de te ver cair Vai dando glória E vai dando glória E vai dando glória Ou se ele levanta É pra cair Vai dando glória Ou vai dando glória Ou vai dando glória Ou vai dando glória Mas se ele levanta É pra cair Ou vai dando glória Ou vai dando glória Ou vai dando glória Se ele levanta É pra cair Meu irmão, fica tranquilo Que essa luta vai passar Deus te botou no deserto Para poder te provar Quem está te criticando Quem está te criticando Não vai conseguir entender Deus está preparando a bênção Bem maior para você Se o inimigo se levantar Na intenção de te ver cair Ou vai dando glória E vai dando glória E vai dando glória Se ele levanta É pra cair Ou vai dando glória Se ele levanta É pra cair De uma coisa eu sei Se o inimigo se levantar Vai dando glória Em nome de Jesus Caiu É Um razie Um razie